Eu penso em fazer engenharia automobilística ou engenharia civil. E eu acho que dá para melhorar o mundo fazendo carros ou prédios, essas coisas, porque o carro você pode fazer, além de mais econômico, fazer ele ecológico também, fazer ele com um material vindo da natureza, que pode ser devolvido para a natureza também, ou na engenharia civil, fazer prédios ecológicos também, casas ecológicas. Eu pretendo passar a genética, eu acho que isso pode salvar o mundo, porque eu vou ter a oportunidade de fazer uma família feliz e com isso ela vai ter a mente um pouco mais clara para poder pensar melhor nos seus objetivos. Comunicação é um jeito de você poder passar os pensamentos dos outros para a população de vários temas que hoje não estão tão claros, que muita gente tem dúvida, é a questão de você pesquisar e passar mais claramente para todo tipo de idade. E a psicologia, que é um jeito de você mesmo se entender e entender os outros, o ser humano, e poder ajudar quem está com uma cabeça meio confusa com isso, o seu psicólogo, aí você poder ajudar as outras pessoas. Faz melhor, acho que vai demorar muito, porque como a nossa política ainda está meio informação ainda, mas se o povo lutar para isso, para a sociedade lutar em conjunto, é que nem todo mundo fala, a união faz a força, eu acho que o nosso país pode mudar. Falta também força de vontade para as pessoas, porque tem muita gente por aí que não está nem aí pelo meio ambiente, que só pensa nessas futilidades, que não pensa em nada que consiga contribuir com o meio ambiente, só consigo mesmo as nossas pessoas. Eu acho que o projeto de vida é útil nessa área, porque fazendo projeto de vida você pode se conscientizar mais para as pessoas justamente poder ter juízo na cabeça e ter força e vontade para todo mundo se unir para um país e um mundo melhor. Eu acho que a orientação profissional foi muito boa, porque nós tivemos uma orientação para escolher a nossa profissão, que a gente vai querer fazer para o resto da nossa vida. Algumas pessoas às vezes não param para pensar, ele fez a gente parar para pensar que, nossa, se eu puder isso vai ser errado, por exemplo, a gente ir no colégio, a gente deixar de fazer uma lição de casa, antes para a gente, isso era bobeira, daí ele falou, daí ele começou a falar para a gente que era certo, que era errado, a gente começou a parar para pensar, o que isso ia mudar na nossa pessoa, no nosso caráter, e faz totalmente a diferença, cada coisa, cada mínimo detalhe faz a maior diferença. E acho que cada vez mais, cada aula que a gente tiver, vai fazer a gente ir melhorando como pessoa. Para você ter sucesso em uma profissão, não basta você também saber, você tem que gostar. Se você não tem a certeza do que você quer, se você não traz lições de que você aprendeu, bateu a cabeça, errou, se você não aprendeu com aquilo, acho que não é fácil. Eu acho que eu poderia reverter algumas partes do lucro, para ajudar pessoas que precisem muito, e também fazer não só a moda como é hoje em dia, entendeu? Moda meio que sustentável. Sempre você pode converter alguma coisa para quem precisa, e mesmo assim você pode mudar muito, porque, por exemplo, na moda é muito assim, tem roupas caras que as pessoas com dinheiro usam, e daí tem as roupas mais baratas. Ou acho que podem ter roupas muito bonitas e acessíveis para todo mundo, e aquilo não quer dizer, nossa, eu sou bem melhor, porque eu uso tal roupa. Eu, como eu quero administração, eu acho que na administração eu posso, em vez de só fazer, por exemplo, se eu pegar uma parte de hotelaria, em vez de fazer só um hotel para gente rica, esbelta, eu posso fazer para pessoas de classes mais baixas. e nos outros ramos, porque como é muito grande o campo de administração, tem várias formas que eu posso ajudar, como o Ribeiro. Olha, o projeto de vida, ele foi trazido aqui para a escola, porque nós sentimos a necessidade de orientar melhor os alunos em relação à profissionalização. Só que qual é o diferencial do projeto de vida que o Léo executa aqui na escola? Não é só discutido a questão da profissionalização, é discutido tudo, cidadania, ética, postura em relação ao que eu quero para mim, o que eu quero para o outro, a diferenciação de espaço público e privado, quais são as ambições que eu devo ter em relação ao meu projeto de vida, em quais critérios as minhas escolhas devem ser pontuadas e pautadas. Então, o projeto de vida, ele é muito importante para a escola e para o aluno, porque ele auxilia profundamente o aluno a fazer uma escolha correta. É um diferencial, primeiro para o aluno, porque a escola existe para aluno, certo? E se nós prestamos um serviço de qualidade para os pais desses alunos, e ajudamos os alunos a definir corretamente a profissão que ele quer, o que ele quer ser, que tipo de cidadão ele quer ser, se ele quer mudar o mundo, qual o impacto da ação dele nesse universo, certamente nós estamos cumprindo nossa função enquanto educadores, enquanto escola, auxiliando os pais e atingindo o nosso objetivo principal, que é o aluno. A ideia surgiu por intermédio da Dona Eliana, que é a diretora-geral da instituição, mantenedora, sempre preocupada na linha da Unesco, que a escola é afiliada à Unesco, é uma das 400 escolas associadas à Unesco no Brasil. Aquela linha da Unesco, então, como eu dizia, de desenvolver o espírito crítico, desenvolver a capacidade cognitiva, não apenas voltada para o estudo em si, mas para uma compreensão global do mundo, compreensão plena do mundo. E dentro desse contexto, surgiu a necessidade de valorizar o mercado de trabalho. Bem, em nosso colégio, nós sempre trabalhamos, já desde a década de 80, início da década de 80, desenvolvemos um trabalho de orientação profissional e vocacional. Com o tempo e com as mudanças decorrentes desse período, deste novo período, das décadas de 90, depois dos anos 2000 que começaram, as alterações foram sempre processando, porque o próprio mundo do trabalho foi assim exigido. E este formato nós temos já há 10 anos, e temos, neste período, tido a colaboração do Léo Freiman, que realmente assumiu a liderança desse trabalho no nosso colégio, com um êxito absoluto. Enquanto educadores de ensino médio, que é a fase final da educação básica, temos a absoluta convicção de que este é o trabalho mais importante que desenvolvemos. Mais importante até, dentro de um determinado olhar, que o próprio a excelência nos conteúdos disciplinares. Porque se o aluno não souber o que vai fazer com aquela disciplina, qual a aplicabilidade que terá na sua vida, dificilmente ele vai se entusiasmar em aprendê-la com eficiência. Estar ligado a uma instituição, e realmente ter os princípios como norte de uma instituição, como a Unesco em educação, faz toda a diferença, porque te coloca dentro de uma constelação de países, de valores, a diversidade só faz crescer, os aprenderes todos se reforçam, o aprender a ser, o aprender a conviver, o aprender a fazer, o aprender a conhecer. Consequentemente, é um diferencial, um trabalho voltado para valores humanos, e que realmente fazem transcender os conteúdos curriculares todos. O resultado disso é extremamente gratificante, porque nós temos na associação de ex-alunos, a nossa maior associação da escola, são alunos que estabelecem vínculos para sempre, alunos que nós acompanhamos a vida e já temos os filhos aqui na escola, alunos que confiam, alunos que levaram boas lembranças para serem evocadas a vida toda. Eu acho que isso é o principal. Eu acho que isso é o principal.